Fala minha rapaziada, Badarol na área, voltamos com tudo agora viu pessoal E no vídeo de hoje pessoal, vídeozão, é, selando né, os animais pra ir pra o treino Deixa eu ficar paradinho aqui num lugar bom pra vocês No vídeo de hoje pessoal vamos selar os dois animais, nossos dois animais Que é Chiquita do Fly e Sustos Horreiro, certo? Hoje Bruno vai montar no meu potro susto Pra galera que gosta de ver Bruno montado no meu potro susto Pra galera que também tinha essa expectativa Hoje chegou o dia, certo? Lembrando que essa é a primeira vez que Bruno vai montar no meu potro Acho que ele nunca montou pra chegar pra caminhar pra alguma coisa Então é a primeira vez, vou tá filmando pra vocês Selando os bichos, vou mostrar pra vocês montando a saída E logo depois, como a gente tá indo pra um treino Pra um vídeo de treino, certo pessoal? Se você já tá gostando desse vídeo, não esqueça de tá se inscrevendo no canal Não esqueça de tá ativando o sininho das notificações Lembrando que tá deixando sempre o seu like Que é pro YouTube tá entendendo e tá recomendando pra mais pessoas Galera, eu vou logo aqui no quartinho da cela E vou logo botar minha perneira, né pessoal? Vou colocar perneira, bota Tô com roupa até de rua, né? Na verdade eu nem ia gravar esse vídeo Tava correndo atrás do telefone, consegui E aí eu volto pra falar com vocês Certo? Vamos deixar muito like, muito, muito like mesmo Eu sei que tem muita gente que tava esperando esse dia Tava muita gente esperando esse vídeo Então já arrebenta o dedo no like Certo? E até já já Vamos lá, né pessoal? Peguei aqui Vou com esse arreiozinho Com um brilhozinho de Na égua Os animais Já estão Arreados Certo? Vou mostrar o susto aí pra vocês O susto chiquito ali Pra dar uma dimensão dos dois E aí égua forte Arru Agora é pra vocês Bora Então aqui estamos Só a visão dos dois, né pessoal? Vai Tá preparado, meu parceiro? Preparado, pronto Primeira vez montando em susto Eu falei que você montou aqui só aquela vezinha lá Nem contou, né? Vai Tá joia E aí pessoal? Como é essa, Romas? A oportunidade de Bruno De montar no cavalo bom Montei na estante Aí é, né? Sabia Eu sabia que você ia falar Você vai mergulhar lá Embaixo Ah, sossegadão Ai, até serrou no ar É, Sam Não, eu tô vendo o papinho do cara Não, eu não meio Aí, aí ele Aí tem ciência Essa juba de leão dele aí Essa juba de leão dele aí Por dentro É isso aí, chefe Primeiro vídeo que a galera vai ver Um Full HD No terceiro, né? Terceiro, outro É Acho que é no terceiro Então, primeirinho Não, aqui nesse E a corrente é no qual? Tá no grau? Ela é por cima ou por baixo da bagatinha? Por baixo Qual é? É no último mesmo, né? É Tá no grau aqui Por baixo? É É É muito bem, meu garoto Segundo De lá pra cá, né? Não, do meio, né? É esse mesmo É esse mesmo É esse mesmo, meu chefe Deixa eu filmar você subindo Pra galera ver Aí você botou no lugarzinho Que ele mais gosta Então me espere Na verdade eu vou junto Eu vou deixar meu telefone aí Na sua residência Tá deixando um like, pessoal Deixando um like Quem quer um vídeo com esse rapaz Vou fazer um vídeo Você arrumou o Dali Só de eu ir no pampinho, né? Tá achando que é o cavalo, né? O vaqueiro é profissional Tu sobe, pô Depois tu aperta Não E eu mesmo não Só Meus bichos só tomam arrocho Depois que precisam Tá achando que é o cavalo 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 Agora ele já sabe Que é a hora de montar Deu um grito, rapaz No pé do ouvido que ele fica bom Eita Oxi Rapaz, não posso ver você Montando no rapaz, não Criva a porta Cavalando, hein, velho Vai ser a capa do meu vídeo Pessoal Quem quiser ver a acumulação agora Pera aí, dê uma paradinha aí Pra eu tirar uma foto mesmo Dá uma ré Aí Aí, pera aí agora Pra toda a galera que queria ver Tá aí, né Bruno montado no meu potro Susto E se você quer mais vídeos como esse Entra aqui no canal Próximo vídeo, vídeozão de treino Certo? Vídeozão aí Que a galera gosta bastante Uma saia chiquita Então Ela deixando seu like Vamos finalizar esse vídeo por aqui Tamo junto Obrigado a todos que Acompanham meus vídeos Valeu E é nóis Que meu cavalo bom Meu esporte é bota a boca no chão Sou pão de vaguejada Canturinha de tuada De corrida de morar Eu sou pão de vaguejada Canturinha de tuada Canturinha de tuada Eu sou pão de vaguejada